E o programa Cultura no Campus está de volta a Fevale. No mês de maio, a peça Pílula de Vatapá subiu ao palco do Salão de Atos. Veja na matéria dos alunos a disciplina de Telejornalismo 1. Pílula de Vatapá foi a primeira peça apresentada nesta edição do programa Cultura no Campus. O espetáculo, dirigido por Júlio Conte, aborda histórias de oito personagens que se entrelaçam na trama. Esse trabalho foi feito a partir de improvisações e tinha uma meta de fazer um retrato do Brasil. E aí eu resolvi, na medida que as cenas foram se estabelecendo, eu fui conhecendo melhor os personagens, descobrindo. E aí foi se adequando à ideia que eu tinha de fazer um painel da história do Brasil, atual, retrato atual do Brasil, eu agreguei um outro elemento, que é o elemento do radialista, do rádio. O rádio que vai contando a história. O Cultura no Campus conta com a parceria da rede Sinoscar e produção da Uncultural e busca oferecer peças de qualidade com valor acessível, principalmente ao público estudantil. O Cultural vem sendo a ferramenta, a parceira da Fevale, para conseguir construir espetáculos como esse, para um público como esse, e cativar parceiros que financiem também essa iniciativa. Mas, mais do que tudo, tem tranquilidade em atuar junto da Fevale, pela estrutura que a Fevale disponibiliza, pela forma que a Fevale vem produzindo e construindo cultura no campus. O objetivo é esse, é que o público aqui da região, principalmente o público estudantil, conviva com a arte e com o teatro. Então é formar essa nova plateia. O público ficou satisfeito com o que viu. Bacana, bem bom, bem cênico, gostei. A abordagem que eles trouxeram, pegaram vários pontos da nossa vida, enfim, das coisas que se refletem no dia a dia, e eles transmitiram na peça, foi bem legal. Muito bom, pena que eu trouxe a mãe para ver, né? O pessoal bem desbocado, mas a peça é muito boa, muito incrível, vale muito a pena ver. Parabéns a todo o pessoal. E depois de Pílula de Vatapá, foi a vez de médico à força abrir as cortinas do Salão de Atos da Fevale. A peça conta com um texto escrito em 1666 por Molière, e desenha a história de um lenhador, que é obrigado a fingir-se de médico para curar a filha de um homem rico. O espetáculo é vencedor dos Prêmios Assorianos de Teatro 2008, Melhor Ator e Melhor Figurino, e do Prêmio RBS Cultura de Melhor Espetáculo, Júri Popular.